Oi pessoal, eu estou aqui para mais um vídeo da série de gestação vegana e essa série só se tornou possível graças ao VegDHA, o ômega 3 vegano da Naturalis. No vídeo dessa semana eu vou abordar sobre exercícios físicos durante a gestação, um assunto bem polêmico e super interessante. E logo depois da vinheta, fica ligadinho porque eu vou estar acompanhada de um especialista muito bacana e ele vai trazer muitas informações sobre esse assunto. Gente, eu estou aqui num lugar super diferente e hoje eu estou acompanhada do Lucas Orcaut e nós vamos falar sobre um tema diferente, que é a prática de exercícios físicos durante a gestação. Lucas, fala um pouquinho mais sobre você. Primeiramente eu quero agradecer o convite de vocês de estar aqui abordando esse tema. Sou profissional de educação física com 15 anos de experiência na área, especialista na área de treinamento e ao longo desse tempo venho trabalhando com pessoas normais, atletas e também com gestantes. E falando em gestantes, eu acabei de ficar grávida. E agora? O que eu posso fazer? O que eu posso praticar de exercício físico? Como que funciona? Essa é uma pergunta muito comum para todas as mamães, né? As mulheres que descobrem que estão grávidas. E o primeiro passo é buscar um obstetra. Se você já tem um obstetra, se essa gestação já estava planejada, o primeiro passo é passar com o seu médico, né? Porque certamente ele vai direcionar também um profissional de nutrição nesse processo para depois a gente pensar na atividade física. Se essa mamãe estiver liberada para a prática de atividade física, porque algumas passam por um processo mais delicado e apresentam uma gestação de risco, acaba não sendo interessante a prática de atividade. Então é entender qual é o tipo de gestação e se você está liberada para a prática de atividade física. Perfeito. No meu caso, pessoal, eu na realidade descobri que eu estava grávida, fui até a minha obstetra, já tinha planejado, né? E aí, quando eu fui até a minha obstetra, ela pediu para que eu ficasse os três meses iniciais da gestação sem praticar exercício físico, apesar de eu já praticar alguns exercícios antes da gestação. Então eu fazia corrida, praticava alguns exercícios de força, mas ela achou melhor que eu passasse um período sem praticar nenhum exercício físico. E após esse tempo, ela liberou totalmente, ela falou que eu estava super bem e que eu deveria iniciar a prática de exercício físico. Lucas, você acha isso normal? Algumas gestantes não fazerem exercícios nos três primeiros meses ou não? Como que funciona? Se eu já pratico exercício, eu posso continuar praticando? Como que funciona? Esse é um protocolo muito normal, adotado, acredito que por todos médicos, né? Para as mamães, as gestantes que não praticam ou não vinham praticando atividade física, realmente é importante que esses três primeiros meses, onde está sendo formada a parte cerebral da criança, tenha um cuidado maior para com isso, né? Já as mamães que já treinam há algum tempo, dependendo da gestação, se ela não é de risco, é normal que ela continue praticando atividade física, porém, é uma atividade mais direcionada e de preferência orientada, seja com um personal trainer, seja no estúdio de pilates ali com um fisioterapeuta, né? Mas é um protocolo muito natural direcionado pelos médicos. Perfeito. Não dá para eu continuar, se eu corria, continuar correndo normalmente como se nada tivesse acontecido. Não, de forma alguma. A atividade, ela muda completamente, porque nós temos diversos cuidados, certamente nós vamos abordar hoje, mostrar para gestantes, que devem ser levados em conta ao longo desse período. Lucas, e existem diferentes tipos de exercícios para cada fase da gestação ou não? Não tem diferença? Existem cuidados, né? Os exercícios, geralmente, serão muito parecidos ali, ou que a mamãe já vinha fazendo, né? Com modificações específicas, ou para aquelas que não praticavam atividade física, nós temos cuidados especiais. Então, eu poderia dizer até em relação a algumas atividades, né? Ou modalidades. Então, a gente tem as mamães que corriam, como era o seu caso. Certamente, quando você fica com gestante, correr não é o mais indicado. Sim, a prática da caminhada, né? Por causa do impacto? A corrida, ela é prejudicial por causa do impacto, ou o quê? Não é que o impacto... O impacto também não é interessante, mas a velocidade, a gente tem que controlar a velocidade. A gente tem que controlar o ambiente. Então, poxa, se você corria externamente, na rua, num parque, não é legal. Então, a esteira vai diminuir esse impacto, né? Sobre as articulações. O equilíbrio da gente fica diferente também, né? Eu tô percebendo isso. Justamente. Todas as atividades que pode causar ou trazer um risco de desequilíbrio, elas devem ser vetadas. Por isso que a caminhada é mais orientada e até mesmo a utilização da bicicleta. Então, a bicicleta estacionária, como aquela bicicleta do spinning, vai chegar um momento da gestação que a barriga já tá muito grande e aí nem a bike do spinning é recomendada. E sim aquele tipo de bike que você pode colocar as costas. Então, tem todo um cuidado para o tipo de atividade mais apropriada nesse período, né? Tanto no início, quanto no desenvolvimento da gestação até o final. E Lucas, vale realmente a pena eu praticar exercício físico durante a gestação? Ele vai me trazer benefícios? Sim. A prática de atividade física ao longo da gestação, ela traz diversos benefícios. Tanto para a gestante que já praticava, quanto para a gestante que não pratica atividade física. Porque o controle do peso, tanto da mãe quanto do bebê, é fundamental, né? E esse controle do peso, que está associado à prática de atividade física e também uma dieta orientada, ele vai controlar a glicemia dessa gestante, ele vai fortalecer grupos musculares específicos muito utilizados durante a gestação. Então, a gente está falando da região lombar, né? Os paravertebrais, os eretores da coluna, o quadrado lombar. Que é uma região que precisa estar mais forte, porque a gestante, conforme vai crescendo o abdômen, vai pesando, né? Vai criando um abdômen mais protuso. Gera aqueles desconfortos na lombar. Então, vai ajudar bastante. A questão da resistência, se nós pensarmos que algumas mamães têm partos mais longos, de duas horas, cinco horas, sete horas. Então, você precisa ter uma resistência para suportar esse período. Então, praticar atividade física, como eu disse, além da resistência, além do controle do peso, controle da glicemia, é fundamental para o pós-parto. Então, você consegue retornar a sua forma física de maneira mais otimizada. Olha, então, spoiler, é possível a gente retornar a nosso peso original, mas ele vai falar como mais para frente. Fica ligadinho aí. E apesar dos benefícios todos que o exercício físico vai trazer para a gente, quais seriam os riscos na prática de exercício físico durante esse período? Nós devemos ter um cuidado com exercícios que tenham, por exemplo, alto impacto. A gente estava falando da corrida, né? Então, alto impacto é muito arriscado para a gestante. Exercícios que tenham contato. Então, às vezes, a gestante já praticava uma arte marcial. Ela não deve estar fazendo atividade de arte marcial. Atividades também que tenham altas intensidades. Então, nós vemos até casos de gestantes que praticam a modalidade CrossFit. E o CrossFit não é que essa modalidade tenha algum problema, ou até mesmo a musculação. Mas as altas cargas e alguns exercícios podem interferir muito. Até a forma da mamãe respirar aí, ao longo da gestação, precisa ser mudada. Isso a gente pode mostrar... É, porque fica mais cansado, né? A nossa respiração, ela fica diferente. Não só por isso, mas existe uma questão chamada manobra de valsalva. Ou, é um termo técnico, a famosa apneia. Esse tipo de respiração que você prende o ar, ele não deve ser desenvolvido durante os treinos ou a prática dessa atividade. Porque você transporta oxigênio e nutrientes a todo momento. Então, tem diversas mudanças que precisam ser seguidas e muito bem orientadas em relação a essas atividades. E que tipo de exercício que é mais aconselhado nesse período de gestação? Falando das atividades aeróbias, eu posso destacar a hidroginástica. É uma atividade fantástica. A natação, a caminhada. As aulas de bike, a bike estacionária, né? Como eu disse pra vocês antes. E falando das atividades mais anaeróbias, onde a gente faz um pouquinho mais de força. Tem o pilates, que eu destacaria. O yoga, porque você utiliza o peso do seu corpo. E também o treino na sala de musculação. Porém, um treino todo adaptado. Não só em relação aos exercícios globais, tá? Mas também os exercícios na máquina. Tendo bastante cuidado com a execução dos mesmos. Tem alguns exercícios que são unilaterais, não são interessantes. Por exemplo, porque ele aumenta muito a pressão da mamãe. Então, tem uns cuidados especiais aí que a gente pode mostrar pro pessoal de casa. Legal. E alongamentos? Eu posso continuar fazendo alongamento normalmente? O alongamento você pode fazer normalmente. Mas a gestante vai perceber que no decorrer dos meses, devido à modificação hormonal, todas as gestantes ficam com mais flexibilidade. E também tem um cuidado aí. Porque algumas mamães se machucam, se lesionam nesse período. Então, as articulações do quadril, do tornozelo, gera bastante flexibilidade. Você desenvolve muita flexibilidade aí. Então, até os alongamentos precisam ser com cautela. Perfeito. Então, às vezes a gente acha, ah, alongamento é simples. Eu posso fazer sozinho. Não preciso de acompanhamento. E na realidade, tem um risco. Tem um risco. Que você pode nem sentir o esforço que você tá fazendo. Justamente. E Lucas, você acha que precisa realmente ter um acompanhamento sempre com a gestante? Ou dá pra ela fazer alguns tipos de exercício sozinha? Ter um acompanhamento de profissionais sempre será mais seguro. Sempre. Então, se a mamãe tem essa condição de ter ou o profissional de educação física, como eu citei anteriormente, ou num estúdio de pilates ali, o fisioterapeuta sempre vai ser mais seguro. E já a gestante que treina há algum tempo, já tem uma consciência corporal e se sente segura a fazer sozinha, ela pode sim, porém, bem orientada. Eu aconselho que essa mamãe, ela passe pela supervisão ou até mesmo tenha a prescrição de um profissional. E não por si só, ah, eu fazia isso. Ah, eu vi na internet aquilo ali, eu vou fazer o que eu acho que dá pra fazer. Então, tenha esse acompanhamento, né? Tenha uma orientação de um profissional. E Lucas, me diz uma coisa, eu sei que a sua empresa, ela presta um serviço online. Então, como que funciona, pras pessoas conhecerem um pouco mais sobre esse trabalho, como que funciona o atendimento online pra esse tipo de prática? Tá. Em relação aos nossos atendimentos, para a prescrição de treinos, eu só atendo gestantes com esse serviço online, gestantes ou que já treinavam comigo, né? Então, já era uma aluna, descobriu que estava gestante, ou uma gestante que já praticava atividade física. Se ela não praticava atividade física, é uma pessoa sedentária, o conselho é que ela tenha um personal trainer presencial. Então, ela vai ter a minha assessoria com a prescrição de treino, esse trabalho é desenvolvido com o comitante, ali em parceria com o personal dela, né? E ela vai ter todo esse direcionamento sobre as necessidades dela. Mas, uma mamãe que não treinava e não pode ter esse acompanhamento, nesse primeiro momento, principalmente dos três meses, eu não tenho como atender. E pra você que quiser saber um pouco mais sobre o trabalho do Lucas, é só acessar o site Michael Checks. Lá tem todas as informações da empresa dele. E também você pode acompanhar ele nas outras redes sociais, como o Instagram, por exemplo. Então, fica ligado aí que no próximo vídeo a gente vai falar sobre o exercício, só que na prática. E o Lucas vai me acompanhar novamente. Se você tiver algum tipo de dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai tentar responder todas as questões. Lucas, muito obrigada pela participação. Até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!